Pra lhe falar, mas com palavras, não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, a nossa homenagem vai para uma grande mãe, Dona Irací. Obrigado por fazer de mim um homem, mãe. Mãe, as suas atitudes não passaram despercebidas. Eu posso não ser um filho que não lhe agradece pelo que tem com a frequência que deveria, mas sei que você sempre se desdobrou para dar o melhor para mim. E por isso eu vou lhe agradecer eternamente. Se hoje eu tenho algo para mostrar, algo pelo qual eu sinto orgulho, é porque você me deu a oportunidade para crescer e me tornar a pessoa que sou. Devo tudo aos sacrifícios que você fez para me dar sempre o melhor. Mãe, nunca vou conseguir lhe devolver o tempo que se dedicou em me criar, mas para sempre vou agradecê-la e amá-la. Obrigado por tudo, mãe. De seu filho, Aloysio, Lucineide, Natália e Bia. Parabéns, Dona Irací, por esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Gostou? Nunca se esqueça em nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Parabéns para a senhora, viu? Para você também. Obrigado. Para você não, para a sua mulher também. Tá bom, gostou da homenagem? Gostei demais. Pronto. Obrigado. Obrigado.